Que a sua única esperança estava indo te encontrar a sepultura O Senhor aparece, o Senhor encontra com ela E dá vida, dá vida nova àquele moço E aquele moço sai feliz, sai alegre Sai pulando de alegria pelo grande milagre Que o Senhor fez na vida dele E aquela mãe ficou feliz Porque o Senhor se compadeceu daquela mulher O Senhor se compadeceu da lágrima, do choro daquela mulher O choro daquela mulher chamou atenção para o Senhor O choro daquela mulher chamou atenção para o nosso Deus Porque o nosso Deus se comove Quando você chora com sinceridade nos pés do Senhor O Senhor entra com providência Então chore nos pés do Senhor Clame pelo Deus de Israel E Ele atenderá o pedido no teu coração Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus